Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e é uma semana decisiva para o futuro do projeto de lei do deputado federal André Janone sobre a volta do pagamento de quinhentos reais e as mães-chefes terão direito aí a mil reais, no caso, cota dupla até dezembro. Semana super decisiva é de acordo com o projeto de lei quinhentos e vinte e sete barra dois mil e vinte e um. Por que isso? Porque está em caráter conclusivo na Câmara. Caráter conclusivo na Câmara sobre esse projeto para pagar as mães-chefes cota dupla mil reais e também pagar até dois membros por família. Aí que você entra também nessa luta que devemos pressionar o governo nesse momento. A análise diz que essa semana teremos uma grande decisão e aí pode ser uma ótima decisão se for aprovada por esse conselho. Esse projeto do deputado federal André Janone, inclusive, ele fala também da importância da fonte desses valores, desse projeto sendo aprovado. Ele fala de quanto precisa finalmente para poder pagar as mães-chefes mil reais até dois membros por família, aprovando esse projeto de quinhentos reais. Esse projeto é necessário que seja aprovado essa semana, portanto, todo mundo de olho em Brasília, no Congresso, principalmente nesse projeto do deputado federal André Janone. E mais, ele também comenta que depois que esse projeto se for aprovado, o bom é que esse próprio dinheiro que será pago a esses brasileiros, a essas pessoas, termina voltando para o próprio governo através dos impostos, que é muito importante nesse momento. A partir de agora você vai entender a decisão que vai acontecer nessa semana, expectativa muito grande, principalmente aí todos têm interesse, mas as mães-chefes têm que ter um interesse especial, porque está em jogo cota dupla. Se for aprovado, voltará a ter direito à cota dupla. Então, semana super importante, super decisiva. Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo para você, assim, uma semana especial, abençoada, que Deus possa abençoar a sua família e realizar todos os seus sonhos, tá? Já peço para você fazer isso aqui, dá um joinha, dá um like. É importante você fazer isso, porque a gente vai se envolver com o assunto e se deixar para depois, termina esquecendo. Faz isso, tá? Essa moralzinha, tá? Esse outro lado aqui, ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Mas o que é esse projeto de lei 527 barra 21? Trata do auxílio emergencial de 500 reais. É um projeto de lei que quer pagar auxílio emergencial de 500 reais e mil reais até dezembro às mães-chefes. E ainda pagar até dois membros por família. Já vim falando isso em vídeos anteriores sobre esse projeto que está, nesse momento, no Conselho. Está sendo analisado, inclusive, sabe-se que essa semana poderá sair, poderá sair. Ou seja, é uma semana que a gente deve pressionar, sim, através da opinião pública, da imprensa, do compartilhamento, para que deem prioridade a esse projeto, dê logo o resultado, o aval. É possível? É. Então, coloca no agendamento aí no Congresso, para que a gente possa acompanhar e, consequentemente, ser votado. O que se trata esse projeto? Ó, é um projeto de lei, o 527 barra 21, de autoria do deputado federal André Janones. Está dando aí o que fala muito na Câmara dos Deputados. A proposta cria um auxílio emergencial mensal de 500 reais e deve ser paga até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. De acordo com o projeto de lei, o benefício seria concedido a dois integrantes do núcleo familiar e também para as mães-chefes, a família ter o direito à cota dupla, ou seja, 500 mais 500 mil reais. Para definir quem teria direito ao novo auxílio de 500 reais, seria feita aí a transferência automática do auxílio dos inscritos do atual auxílio. Segundo esse projeto, que está tramitando em caráter conclusivo, que isso é muito importante, ou seja, está em reta final, caráter conclusivo na Câmara, para ter direito a esse auxílio, o beneficiário deve se encaixar nos seguintes critérios. Bem, para financiar esse pagamento das parcelas com valor maior que o auxílio emergencial pago atualmente pelo governo federal, o deputado federal André Janones falou que, segundo ele, a tributação sobre dividendos poderia injetar nos cofres públicos quase 60 bilhões de reais nos cálculos da UNAFISCO, que é a Associação dos Auditores da Receita Federal. Já o corte de 10% nas renúncias fiscais representaria ainda pelo menos 33 bilhões de reais nesse ano. O projeto de lei propõe ainda que a metade dos lucros do Banco Central nas operações cambiais, arrecadação obtida com contribuições sociais que é o PIS e COFINS, sobre itens de luxo, entre eles filé mignon, picanha, bacalhau e caviar, e 10% das atuais renúncias fiscais concedidas pelo governo federal sejam utilizadas para pagar esse novo auxílio emergencial de 500 reais. Bem, o André Janones disse que existem mais pessoas na pobreza do que antes da pandemia ou em 2011. precisamos obrigar o governo a continuar apoiando a população e o projeto aponta várias fontes para financiar o novo auxílio emergencial, afirmou o deputado federal André Janones. Vamos ouvir o que foi que ele disse sobre essa questão? Preste atenção no que foi que ele falou e é importante você também dar a sua opinião, tá? Semana decisiva, muito decisiva sobre essa questão. Acompanhe o que foi que ele disse sobre esse projeto. Repito, estamos numa semana decisiva, projeto de lei 527 barra 21 para pagar as mães-chefes cota dupla, pagar até dois meses por família, pagar 500 reais e o principal enquanto durar essa pandemia, ou seja, ir até 31 de dezembro nesse ano. Caráter conclusivo é para estar ligado. De acordo com o conselho, deve sair essa semana o resultado. Meu querido André Janones, em entrevista ele falou sobre isso. Precisa de quanto para ir até o final do ano? Esse dinheiro no final termina voltando para o próprio governo através dos impostos, esses investimentos? É isso? Simbora então o que foi que ele disse. Olha, primeiro que, só fazer uma colocação rápida aqui sobre a sua observação que você fez no início. Quando a gente fala em auxílio, você sempre pensa num primeiro momento naquelas famílias que são beneficiadas. A gente esquece da noção de economia, a gente esquece que quando você injeta dinheiro nessas pessoas, porque quem gasta, quem é que gasta o que chega às suas mãos? São as famílias mais carentes, porque elas precisam de gastar para sobreviver. Então quando você coloca dinheiro na mão dessas pessoas, a roda da economia começa a girar. Você lembrou muito bem, o governo bate recordes de arrecadação de tributos, porque todos os produtos que você adquire têm os tributos ali embutidos. E a gente não pode esquecer também do empresariado, que começa a vender mais, dos produtores. Enfim, a roda da economia começa a girar. Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado para compreender que não são somente essas famílias que são beneficiadas, mas a população como um todo. Sobre a quantidade de famílias beneficiadas, a gente estima, e aí a gente precisa, caso essa matéria chegue em plenário, muito provavelmente haverá uma série de negociações para que a gente possa chegar a um acordo. Então isso pode ser modificado, ou para mais, ou para menos. Mas vamos falar sobre a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é de em torno de 40 milhões de brasileiros beneficiados com o pagamento dessa nova rodada do auxílio, que a gente espera seja desse valor mínimo de R$ 500. Sobre o montante, também fica difícil de definir, Fernando, porque a gente não sabe quantos meses a gente vai estipular de pagamento do auxílio. Eu, particularmente, defendo o seguinte, quando a gente criou o auxílio há um ano atrás, através da lei que foi aprovada por unanimidade por nós, deputados, a gente colocou que o auxílio, a justificativa para o pagamento dele era a pandemia, a proibição das pessoas trabalharem, etc. Então, para mim, é muito claro que o auxílio deve permanecer enquanto durar a pandemia. Acabou a pandemia, cessa-se o pagamento do auxílio. Deputado, o senhor propõe... Deputado, o senhor propõe... Deputado, o senhor propõe...